A terceira foi de vez. Gustavo Petro foi eleito este domingo presidente da Colômbia, depois de ter concorrido três vezes ao mais alto cargo da nação. Lá, a primeira vez, o país sul-americano elege um chefe de Estado de esquerda. Petro prometeu uma mudança do modelo econômico da Colômbia. É sem dúvida um dia histórico. O que está para vir é uma verdadeira mudança. Uma mudança fundamental na qual estamos a comprometer a própria existência, a própria vida. Gustavo Petro, o antigo guerrilheiro do grupo M19, é o novo inclino da Casa de Narinho, obtendo 50,48% dos votos nesta segunda volta das presidenciais. O antigo presidente da Câmara Municipal de Bogotá derrotou o populista Rodolfo Hernandes, que se ficou pelos 47,26%. Hernandes reconheceu já a derrota e desejou que o país não se decepcione. Desejo que Gustavo Petro saiba liderar o país, que seja fiel ao seu discurso contra a corrupção e que não decepcione aqueles que votaram nele. Gustavo Petro encontra uma Colômbia com vários problemas, em especial nas áreas social, económica e de segurança.